Bem-vindos de volta! Vamos jogar Final Fantasy III! Estamos aqui na caverna ao norte da Caverna dos Anões do Daurians Hollow e vamos lá atrás do Gutsuko que roubou os Chifres de Gero. Então vamos seguir por aqui. Tem um item por aqui. Inimigo... acho que é novo esse aqui. Crocota. É razoavelmente perigoso esse carro. Acho que eu não vou usar habilidade para roubar, não sei que a batalha já esteja controlada. Nossa! É realmente perigoso. Nossa! O cara não morreu. Morreu agora. É, vou ter que ficar mais um turno contra ele. Isso! Não atacou. Popou meu mago branco. Ok. Acho que agora já está mais controlada essa batalha. Eu vou ver o que ele tem para roubar. Provavelmente nada demais. No máximo uma High Potion. Não é, é uma Potion normal. Beleza. Beleza. Ok. Agora vou ter que parar para curar porque... vamos ver. uma coisa que eu sempre vou fazer aqui é usar a Magia Cure para todo mundo com a Réfia, que é a minha Maga Branca. Complementar com Poção. Vamos deixar assim para cima de 200 o HP, que eu acho que vou estar bem. Antarctic Wind. Isso aqui vai ser muito útil mais para frente. É, essa bomba aqui é... Baloon é uma notícia. Mata esse cara o quanto antes, porque se ele explodir ele provavelmente vai matar um dos seus personagens. Mas se eu matar ele no primeiro turno, ele não vai se explodir então. Oh, caramba. Estou querendo matar meu Mago Branco. O cara não morreu. Isso é mal. Isso é muito mal. Mata ele. Oh, boa ainda. Tô até aqui dando sorte agora. Ok, agora... Acho que está controlada essa batalha. Não roubei nada. Vou ter que curar no final da batalha. Beleza. Bombe Arm. Agora vamos... Curar todo mundo e complementar com Poção, mas não preciso complementar com Poção. Então... Aqui causa dano. O chão de lava causa dano. Esse cara aqui o melhor a fazer é usar Blizzard. Blizzard. Vou até roubar porque... O maior dano aqui vai ser a Blizzard mesmo. Então... É uma Poção. Nada mal. 382, mas não morreu ainda. Então vamos repetir o ataque. Com sorte eu mato ele se precisar usar magia. Vamos ver. Ah, morreu. Então já sei. Uma Blizzard é o suficiente. Vamos ver. Ah, morreu. Agora... Vou curar. Hum... Vou curar com... Poção. Beleza. Tem um item vindo aqui pela direita. Ok, mais uma daquela... Eu esqueci. É o Land Turtle. Não é o Dama Toys. Tava com medo de falar o nome errado, mas... É esse aí. Land Turtle. Land Turtle. É... Antarctic Wind. Bom item. É... As batalhas estão bem complicadinhas até. Acho que o meu nível não tá tão alto assim, mas... Esse aqui foi a evolução natural. Que eu não parei pra ganhar muito nível. Ok, de fato. A coisa não está tão fácil. Acho que antes de... Acho que eu vou... Jogar aqui pra... Só pra primeiro pegar os baús. Mostrar o caminho. E... Depois eu vou voltar pro mapa pra... Salvar. Aqui no chefe também é bem complicadinho. Por aqui. Tem um baú aqui embaixo. Freezing Blade. Ótimo item. Isso aqui vai começar... Isso aqui vai me dar uma bela vantagem. Foi de 58 para 62. Não foi um aumento tão expressivo. Mas... Você ganha alimento gelo no ataque. É... O pessoal tá batendo forte aqui. Realmente... Talvez tivesse sido... Prudente. Eu até... Ganhei um pouquinho de nível. Mas por enquanto ainda... Por enquanto não morreu ninguém. Não precisei gastar Phoenix Dawn. Porque eu ainda tenho algumas. Ok. É... Não tá tendo batalha que eu não precise... Curar depois. Ainda bem que eu tenho bastante HP com a Réfia. E bastante poções também. Então vamos pegar um baú aqui. High Potion. Nada mal. Agora seguir em frente. Tem... Mais um baú vindo por aqui. Esse inimigo é novo? Mir Mekeloon. Ele pode transformar em pedra. Então... Vou matar esse cara rapidinho. Se ganhar um nível. Eu ainda vou ganhar um nível. Ele é o único que tá com o nível 15. Vamos ver. Eu acho que matou. Ih! Terceitão melhor se tivesse matado antes de atacar. Mas... Já foi. Acho que eu mato ele em um turno. Não vou precisar curar. Eu espero que ele... Eu espero que ele... Eu espero que ele... Eu espero que ele... O ataque wing usou o arco. Que estão com o HP... Um pouco mais cheio. Eu vou recuperar com a kill mesmo. Então... É... Fez exatamente o que eu queria. Mas eu vou ter que curar de novo. É... Normal. Na outra... Na outra vez que eu joguei... Versão do DS... Eu tive que fazer isso também. Curar bastante depois das batalhas. Ainda mais que tem essa lava aí para atrapalhar. Ok. Ganhei um nível com o Lune. E... Eu vou curar todo mundo de novo. É... Acho que... A coisa já está ficando um pouquinho mais fácil. Escada. São mais dois baús. Um aqui. É... Garras para o monge, mas... Vai continuar não aumentando o ataque se equipar. Então vamos sem. Logo aqui o baú. Então eu vou pegar primeiro. Phoenix Down. Muito bom. Que por enquanto não dá para comprar. Então... Toda Phoenix Down que você ganhar... Será muito bem vinda. Ok. Passagem secreta... Dessa... Pedra. Sempre a mesma reação de susto do... Do Lune quando abre a porta... Abre a passagem secreta. Beleza. Não preciso curar agora. Já... Já é uma evolução. E... Aqui é o chefe já. Estamos na sala do cristal. O cristal de fogo. Eu não vou precisar da magia de nível 1 do Mago Vermelho. Então vamos ao chão. Aqui está o cristal de fogo. Mas... Está aí o Gutskull. Eu tenho o poder do fogo. Eu posso sentir isso... É... Fluindo pelas minhas veias. Correndo pelas minhas veias. Mas não é o suficiente. Eu devo derrotar... Vocês. Aqueles que foram abençoados pelo cristal. Para ganhar o verdadeiro poder do cristal do fogo. Agora... Morram. É... É... É capaz que eu morra. Porque esse cara é bem complicadinho. Eu não fiz isso. Mas... Era uma boa... É uma recomendação razoável. Você... Voltar para o mapa. Curar. Salvar. Porque esse cara é bem complicadinho. Então... Vamos de... Blazara. Eu vou usar... Half... Mandar a Half usar... Ih! Só tenho dois da Antarctic Wing. É muito pouco. Então eu vou guardar para o final da Antarctic Wing. Porque... Quando ele começa... Ele... Vai chegar uma hora que ele vai usar a... Mas já... Acho que... Blaze ou Fire. Que... Alveja todo mundo. Ih... Nossa senhora. Que ataque foi esse? Mas... E... Quando ele começar a fazer isso... Vai ser... Bem complicado. Eu vou... Eu vou ter que começar a usar... Antarctic Wing. Para... Não. Para acelerar... A morte dele. Mas... Como ele só vai fazer isso quando tiver com HP baixo. Eu vou atacando normal. Na boa. E... Chegando nessa parte. Eu começo a despejar as minhas Antarctic Winds. Que não são muitos. Só... São apenas duas. Ah! Ah! Tô... Não. Faz isso! Tô! Tô... Tô... Pelo menos você vai se preservar... Eu vou usar uma raipoxo, ataca, cura e ataca. De preferência você ter que usar a Antarctic Wind com a Réfia, só que quando eu começar a usar a Antarctic Wind, ela vai ter coisas melhores para fazer. Boa! Ele atacou primeiro, depois eu curei. Não, eu vou guardar a Antarctic Wind. Eu vou curar mais um pouco com a Réfia, vou tentar deixar perto do máximo. O HP. Ixi, o Luna é muito vulnerável. Beleza, ainda não começou a atacar com fogo, o que chega a ser também uma má notícia, significa que eu não estou causando muito dano. Meu dano causado está bem fraco. Eu tenho 5 ainda, 5 e uma cura. Uma cure 2. Então vamos fazer assim. E o pior é que quando ele usa a magia de fogo, ele também ataca. Ele ataca duas vezes. Ele ataca fisicamente e com a magia. O que é um estrago bem considerável. Bom, espero que aqui se repita a máxima de que quando eu digo que uma coisa é difícil, aí ela acaba sendo fácil quando eu estou gravando. E quando eu digo que é fácil, eu acabo me complicando em vídeo. E agora a MP está começando a ser um problema. É, realmente eu deveria começar a pensar em preservar a minha MP. Ele nem chegou na parte difícil. É, meu ataque está bem mais ou menos. É, vamos preservar a minha MP. Pela lei de Murphy, eu vou precisar usar a Cure nesse turno. Nossa, meu ataque está bem fraco. É, ainda não foi dessa vez. Agora foi bom eu ter atacado primeiro porque eu preservo o Lurin. É, eu ia amar muito isso. Estou batendo bem fraquinho. Ahn, vai ser mal. Eu tenho éter ou alguma coisa assim? Ahn, não. Não tem. A coisa parece que ele está indo bem, mas eu acho que eu não vou conseguir matar ele dessa vez. Estou achando isso. E na versão do Ness, essa batalha é um pouquinho complicada porque ele usa a magia de fogo logo no começo. Não usa só no final, só que ele tem um HP um pouco menor pelo que eu vi, tanto que eu matou o dano. É, matou o Luleiro. Meu monge sempre mora nessa situação. Então vamos lá, começar a despejar. É, eu vou fazer isso. Se eu tivesse o Lunei vivo, o Lunei usaria o Antártico Índia ao invés do Ark. Aí, olha, nada mal estudando. É, como eu estava dizendo... Bom, vou fazer um corte aqui e vou voltar para enfrentar ele direto aqui. Ok, estamos aqui de volta. Então vamos lá. É, essa aqui é a quinta vez que eu estou tentando enfrentar esse cara. Bem difícil, como eu já tinha dito. E vamos acelerar isso aqui. Eu tinha tentado algumas alterações, como colocar o Ark como mago negro e o Lunei como mago vermelho. Aí depois eu só deixei o Lunei como mago negro e voltei para Monge, mas também não deu certo. Primeiro turno... Ah, não. Primeiro turno com a Réfia... Defende. Hum... Não. Primeiro turno com a Réfia eu vou usar o Beco Cinder no Ark. Muito embora ele vá usar a mais Blizzara no começo. Eu vou ficar de retalhante com o Lunei nesse comecinho. Só para ver se eu consigo acertar uma grande pancada nele. É, já foi no primeiro turno. É, não foi uma grande pancada, mas foi alguma coisa. Vou usar outro Barco Cinder no Ingles. Mas quem vai usar vai ser o Lunei. Ah, não, não. Você usa a última Blizzara. Você passa o Barco Cinder no Ingles. Porque isso aqui aumenta o ataque, né? Então... É... Ufa. Aí fica mais forte no ataque. Ah, Lunei. Ok. Os preparativos estão indo bem. Ataca, ataca e ataca. Se bem que eu acho que eu confundi esse Barco Cinder, ele aumenta a chance de você atacar primeiro. Não aumenta o ataque. É, acho que eu realmente confundi. E depois eu vi que eu tinha esse item no inventário, eu pensei... É... Vamos ver se isso me ajuda. Esqueci até de pesquisar melhor como é que funciona isso. Bom, agora não é uma hora de usar retalhante. É hora de atacar o mais rápido possível para acelerar essa batalha. Porque não é interessante você ficar muito tempo lutando com esse cara. O melhor é tentar resolver o mais rápido possível. Ah... Tá... Tá um belo ataque do lado aqui, né? É... Ainda não usou Fire Breath. Eu vou terminar esse turno bem de HP. Mas como eu acho que ele já está prestes a usar o Fire Breath, eu vou... Gastar as minhas magias. Com sorte eu... Ih, eu só tenho 5. Mas ele... Ele... Tá perto, tá perto. Vamos que tá perto. Aí quando ele começou a usar o Fire Breath, Antarctic Wind nele. Ok, HP completo. Mas eu... Uff... Vamos ver. Acho que todo mundo sobrevive. Ah, Luné... Luné... Mas como você é inútil? Ah... Droga... Nem adianta ressuscitar. Agora é matar logo esse cara antes que ele me mate, filho da mãe! Ufa... Luzo Fire Breath. Não, não. Não, não. Eu não vou no matar o bom. Eu tava pensando em usar o Fantastic Wind com a Raphia e atacar fisicamente com a Ark e Ingus, mas... Não, acho que seja uma... Não, acho que seja uma... Ah não, Raphia! Quando eu preciso que você ataque por último, você não ataca por último! Eu usei o Antarctic Wind no Ark porque ele tem inteligência maior, então o dano é maior com esse item. Não a pena. Ah, olha que nós. Não podemos ver isso para entender. E o que nós estamos aqui no 2x a partir do meu dohingya? No 3x a partir do 3x a partir do seu jeito, tem que ir de volta... ... O quê? E agora o cristal vai falar com a gente. Esse deve ser o cristal do fogo. Guerreiros da luz. Eu vou abençoá-los com a luz que contém as chamas eternas. Contida nas chamas eternas. Trazedores é complicado, hein? Bom, estou sem uma tradução melhor. Bringers of Equilíbrio. Trazedores do Equilíbrio. Vocês devem restaurar a luz da esperança perdida desse mundo. Valeu. Você foi abençoado com o poder do fogo. Beleza, hein? E... Só vim por aqui. Que a gente sai. Não precisa nem usar a magia Exit. Embora eu tenha. E embora, como acontece na versão do DS, mas não do NES. HP e MP recuperados. Além disso, fomos abençoados com o poder do fogo, com o cristal do fogo e ganhamos classes novas. Mas eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Vou ficar por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.